Eu dei muita sorte, mano, de ver que tem pessoas que tem interesse em treinar Drift ainda no GTA V, tá, meu Deus do céu, será que eu faço de novo? Começa agora então, Café Drift com Titio Butuin, novidade, carros legais, pra saber que a novidade vem por aí. Fala aí pessoal, muito bom ver vocês de volta aqui, então vamos lá, tô aí com o Chivate ser muito bacana, né, beleza, o carro que me dá a possibilidade pra carros poder fazer Drift, por ser um dos melhores no Drift aqui, né, então, vamos lá, que eu quero fazer o seguinte, eu quero cumprir com o que eu falei na gameplay anterior, né, que é fazer um Drift de um estacionamento do aeroporto, né, então vamos lá, é, não lembro se é nesse, nesse, O prédio que tá na minha esquerda, ou o outro aqui na frente, vamos lá, tudo bem. Lembra que eu não tô podendo mexer no mouse, né, então eu tô com a câmera dinâmica cada vez que eu for fazer uma entrada, né, ó, sempre tem um NPC que da mãe poder quebrar meu ritmo, vamos lá, quero fazer essa entradinha aqui, que é praxe, mano, é de praxe, eu tenho que fazer essa entradinha aqui dentro do estacionamento aqui, né, eu preciso, vamos lá. Espero que tenha nenhum, não, não respondeu nem o carro, só tem essa apressadinha atrás de mim aqui, é aí que eu tô no modo de sessão de convite, é essa. Aí, ô, meu Deus, que delícia, né, mano, hum. Falando que delícia, né, mano, pai de família, faleceu, mano, parada chata, mano, na moral. Sabe o que foi, sabe o que mais engraçado, mano, é que eu não sabia que o bicho era ator pornô, mano, achava que era um cara zoeiro, que fez uma zoeira assim, tipo, que nem qualquer outra pessoa, tá ligado? Nem sabia, depois que eu fui saber, né, da morte do coitado, que eu fui saber que o cara era ator pornô, mano, o urso, não é que é clube do urso dos peludos. Eu fui saber pelo canal do rato borrachudo, velho, aí eu fiquei, tipo, assim, eu como, velho? Tipo, eu não queria acreditar naquilo ali, sabe, que eu tava achando que era zoeiro, porque eu sempre, tipo, levei mó na boa, assim, mó na inocência, tá ligado? Não que eu tenha mudado minha visão em relação ao cara, mas eu não sabia mesmo, ele queria, ele fazia pornô e que os vídeos realmente que eram dos memes que eu colocava, realmente era do cara mesmo fazendo, fazendo sexo, mano. Que, tipo, como, velho? Tipo, eu fiquei muito assustado, tá ligado? Fiquei muito assustado, eu, tipo, não sabia mesmo. Tipo, sei lá, mano, às vezes eu me sinto o porno dos memes, tá ligado? Tem hora que eu tô sabendo, eu tô por dentro, tá legal, de repente, tô sabendo de nada, né, tá ligado? Tô sabendo e-mail só, às vezes, meu Deus, velho. E eu jurando que eu sabia alguma coisa no respeito desse cara, achava que era só um cara zoando, na moral. Meu Deus, velho. Bom, mas enfim, né, o coitado descanso em paz aí, não é uma pena, a gente perdeu mais um meme aí, que era muito divertido, cara. O cara, era muito legal, não só por ser meme, mas pessoa, né, velho. Uma morte de uma pessoa é sempre uma coisa muito chata, velho. Mas vamos lá, é drift. Vamos fazer o drift. Caraca, olha, eu não achava que eu fosse segurar tão bem esse carro no drift. Fazer essa batidinha agora aqui, não achei que eu fosse segurar tão bem. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse carro, como ele não tá muito forte, tipo, tá praticamente original no motor, né, pra descorregar muito bem. Eu vou querer subir o estacionamento aqui todo logo, pra ver se eu consigo ter um desempenho mais interessante com ele, né. Porque, enfim, ô caramba, puxei muito. Mas eu fico pensando aqui, cara, se tá difícil controlar o carro no estoque, né, ou seja, original, imagina, velho, se eu tivesse com o motor. Eu acho que vai ser até bom pra mim, velho, não ter todo o motor por enquanto. Porque aí eu vou saber lidar com o carro mais fraco, entendeu? Até conseguir me adaptar com ele mais forte. E essa câmera dinâmica aqui, que eu não posso mexer. Quando você aperta o freio de mão, vocês estão ligados, quando vocês puxam o freio de mão, a câmera dá uma dinamizada, né. Quer ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu só vou fazer uma curva normal assim, apertar o freio de mão, ó. Opa, apertei o freio de mão porque é impulso, é complicado não usar. Ó. Vou fazer curva assim, só usando o freio normal, ó. E a câmera vai ficar assim, ó, ela fica meio pregadona. Agora, se eu aperto o freio de mão, ó, ó. Tá vendo só, ela deu uma jogadona rápida com o carro, ela tenta acompanhar a traseira, né. O que é bom, porque, tipo assim, não dificulta tanto. Só que, como essa câmera, ela não é sempre, ela só ativa quando aperta o freio de mão, aí fica um lance diferente, né. Ó, eu passei perto da parede. Hum, peguei só, é engraçado aqui no jogo. A gente só encosta na, 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 na borda da calçada, mano. O carro roda, velho. Fácil, velho. Fácil, 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 fácil. Calma aí, boto isso aqui, né. Furidash, não. Não é a jogabilidade Furidash. Não confunda as coisas. Pronto, então vamos começar a descer o estacionamento. Acho que já tô mais. Seguro, opa, errei a linha. Uma pena, uma pena. Bora, bora, o Kikik entra. E como o carro não é muito forte, o Kikik dele não entra sempre, né. Aí é um outro lance que complica um pouco a gente. Vai, se eu entro com o Kikik, mano, aí, ó. Eu não consigo ouvir o som do carro pra saber quando ele vai entrar, mano, meu Deus. Vamos tentar fazer o seguinte, opa. Tentar entrar no aeroporto. Não roda não, bichão. Nossa, mano. Isso que nem falei, né. Se o carro tivesse forte, acho que é aí que eu tava sofrendo, né. Nossa senhora. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reversa, uma pilastrinha ali. Nossa. Não, não. Ai, velho, que escadinha maldita, velho. Agora o carro vai ficar Kikik, ó. Nossa. Vamos lá, vamos tentar de novo. E assim, meus treinos, pessoal. Geralmente, é que vocês veem aí 10 minutos, 15 minutos de gameplay, tá ligado? Ou menos até. Eu fazendo essas coisas aqui. Mas os meus treinos, mano, a gente se baseia muito nisso aqui, cara. É tipo assim, eu passo uma, duas horas ou mais, ou até mais. Pra treinar um movimento, mano. Só pra treinar um movimento. Porque é assim que aperfeiçoam minhas coisas. Tem gente aí, mano, que pega o drift no GTA V pra poder fazer, né. E não sabe o nível de dificuldade que é fazer drift no GTA V. E o cara pega um dia, sei lá, dois dias treinando, sacou? Uma semana. E tá desesperado porque não consegue drift no GTA V porque os tutoriais não estão servindo pra ele. Então, pra quem tá pegando agora aqui no meu canal, cara, tem tutorial pra tudo quanto é coisa. Sério mesmo. O que vocês pesquisarem com a palavra-chave do interesse de vocês, mais o carro, mais o nome Boutouin, vocês vão conseguir achar. Tá? Isso aqui é um troço que leva muito tempo. Pra poder conseguir desenvolver toda a técnica certinha, através de pesquisa, etc. Até chegar no ponto que eu queria chegar, três anos. Três anos na cabeça, mano. Sabe? Tipo, nas costas, velho. Três anos nas costas. Então, tipo assim, é duro mesmo, velho. Não é fácil pegar assim de primeira, não. Tem gente que consegue pegar rápido, mas é aquela coisa. Pegou um tutorial todo pronto do Titibutui. E, cara, vocês dão muita sorte de conseguir ter um tutorial. Porque não tem IBR ensinando isso aqui. Só o Titibutui que teve coragem de chegar e falar. Não, vou fazer, vou ensinar e não vou pagar de diferentão, tá ligado? Porque eu fiquei sabendo que tinha BR, não eram muitos, que sabiam fazer drift, mas não queria passar macete pra ninguém, mano. Por quê? Queria ser exclusivo, queria ser melhor, não queria que ninguém competisse contra ele, tá ligado? E aí que tá o lance. Ao invés de fazer uma comunidade crescer e se divertir junto, tem mais pessoas pra treinar junto. Prefere treinar sozinho, velho, de uma forma solitária e depressiva. O que é muito triste, mano, pra própria pessoa. É muito triste. Bom, não foi uma reversa, mas foi uma entradinha. É muito depressivo. Então, o que que acontece? Olha só o tamanho da comunidade, né, mano, que hoje em dia é. Saca? Eu dei muita sorte, mano, de ver que tem pessoas que tem interesse em treinar drift ainda no GTA V. Tá ligado? Meu Deus do céu. Será que eu faço de novo? O que que é treinar drift no GTA V, velho? E olha o tamanho da comunidade, olha o tamanho do barulho que fez, mano. Que bacana, tá ligado? Tanta gente pra treinar, velho. Nossa senhora. Isso é muito divertido, cara. Isso é muito legal. Sou muito grato à vida, mano, por isso, velho. Sério mesmo. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim, tipo, que deu retorno, sacou? Calma aí. Calma aí. Não, 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 não. Esqueça de segurar o freio. O freio, pessoal, ajuda o carro a não deixar rodar, tá ligado? Porque a dianteira fica frouxinha, tá ligado? Como ela não tem tração nenhuma, não tem nada, o que me ajuda a evitar rodar é justamente segurar o freio, ó. Mas aqui, de qualquer forma, o... Como o freio é ré, na hora que chega a determinado ponto, o carro começa a querer aplicar ré. Aí tem que segurar o freio de mão junto, e eu esqueço. Porque minha cabeça tá bugadaça com o teclado. Então, tô tentando que eu possa aqui. Ainda não foi de que eu queria. Mas esse é isso, esses são meus treinos, pessoal. Esse aí é meu treino. Tem gente que enjoa só de ver, mas é isso aí mesmo, cara. Você tem que fazer, não é até enjoar, é até aprender, mano. E ver com os erros aqui no canal, cara. Sabe? E sofrer menos no andar real, tá ligado? Na prática mesmo, na prática mesmo de vocês. Vem aqui com os erros, vê o que eu for falando. Sabe? Vai absorvendo tudo. Ainda tem gente que tem muita dúvida. Ó, o Cutkick tá acontecendo aqui na frente o sexto tempo inteiro. Ah, botei, como é que eu faço o Cutkick pelo controle? Tem no canal, velho. Sempre tem no canal, sempre, 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 sempre. É muito raro, às vezes, que chega um inscrito pra mim e pergunta uma coisa que realmente não curte no canal, tá ligado? Aí eu vou lá com o maior prazer e faço o vídeo. Ah, moleque. Aí sim, velho. Ih, rodei. Acho que ficou legal, ficou. Mas é aquela coisa, né? Quando o carro freia muito, que nem aconteceu aqui, Ele pede até um pouco da beleza, né? Vai, vai, carrinho, vai, carrinho. Só o Cutkick grila, mano. O carro não solta o Cutkick nem fedendo, mano. Meu Deus do céu. Nossa, achei que eu já tava perto do pedaço, tá nova. Bom, galera, se vocês terem gostado bastante, tá aí. É um David Zincutivate, tá? Dá um trampo danado, né? Mas vocês vão me ouvir reclamar do teclado até me adaptar, né? Até conseguir fazer tudo certinho, aí pronto, aí não vai ser mais motivo. Mas que é difícil a gente passar com uma nova fase assim, né? Tipo, de adaptação, é muito difícil. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa o seu like, compartilha, tá? Quero agradecer vocês aí de coração pela paciência e todo o carinho que vocês têm dado aí, apoio. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.